Olá galera, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Rodrigo, sou do canal de convivência de carros, com milhares de quilômetros, estamos com o T-Cross Comfortline 2021, modelo 2022, já com 44.076 quilômetros, e hoje fazemos aqui vários vídeos de convivência com o carro, e hoje especificamente é o dia, deixa eu ver por onde que sai, é o dia do capítulo dos pontos positivos do T-Cross. Vamos falar sobre os pontos positivos dele, lembrando que já testamos vários carros aqui no canal. Eu estou olhando aqui para ver se vai reconhecer, a cancela já tinha aberto, já tinha aberto tudo. Vamos sair aqui devagarzinho, e vamos nessa. Bom, o T-Cross na área, capítulo dos pontos positivos, meu trajeto vai levar aproximadamente uma hora de viagem até São Paulo. Eu estou aqui em Alphaville e tal, vou levar 31 quilômetros uma hora, espero que vocês estejam enxergando bem aí, com visual bom. E 44.077 quilômetros, vamos falar dos pontos positivos, né? Primeiro, o T-Cross, ele é um carro muito bem construído, né? Tem uma plataforma excelente, como vocês sabem, que é a plataforma MQB. Esse é um ponto positivo do carro que a gente acaba não vendo, mas não entendendo muito bem na via de regra, mas é um ponto muito positivo do carro, uma vez que segurança sempre em primeiro lugar, né? Segurança sempre em primeiro lugar. Deixa eu deixar o policial passar. Tem seis airbags também, mas o que mais traz para a gente aquela sensação de carro legal é o espaço interno e o número de equipamentos de série do carro e o motor. Então, o carro, lá na frente, essa versão tem faróis com lâmpadas halógenas, mas o foco é duplo, tem luz diurna de LED, ele tem farol de neblina, ele tem farol de curva, né? Os faróis de curva que acendem quando você vira o volante ou quando você dá seta. Então, ele acende a luz de neblina do lado que você está virando. Quando você engata a ré, ele acende as duas neblinas. Não me pergunte por que, eu já tentei entender isso, mas eu não sei por que, né? Quando os faróis estão ligados. Ele tem um motor 200 TSI que é bem econômico quando você anda com ele devagar. Ele economiza bastante, ó. Estamos com etanol no tanque. Até falei do último tanque, eu não sabia o que estava abastecido. Mas agora já me informaram, ó. Estamos com etanol no tanque e o consumo, desde quando saímos de São... Ah, zerou de novo? Não. Espera aí. É visão geral. Trip. É o trip. Ué. Qual que era aqui mesmo? Espera aí. Deixa eu ver aqui. É. Desde a partida, eu esqueci qual que era. Longo prazo, meus amigos. Ó, está de 9.3 km por litro de etanol. Só lembrando que andei só em vias de trânsito relativamente rápido e peguei um pedaço de rodovia, né? Mas ele está fazendo 9.3 km por litro de etanol. Vou até zerar de novo. Aqui. E vamos ver qual que ele vai fazer no longo prazo aqui. Vamos ver quanto que ele vai fazer nesse trajeto de 31 km até São Paulo. Vocês vão contar um pouco comigo. Então, ele é um carro econômico, tanto no etanol quanto na gasolina, se você andar com ele devagar. E é uma parafernália eletrônica que faz muito bem pra quem está usando o carro no dia a dia. Então, tem um multimídia muito configurável, uma tela enorme, que vocês já estão cansados de saber dela. Uma tela bem grande mesmo. A mesma coisa aqui, em relação a sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Ele tem esse painel digital configurável em várias opções aqui. Você pode deixar ele do jeito que você quiser. Pode configurar, inclusive, o que está no aro esquerdo e no aro direito ali do pontagírus e do velocímetro. Você tem retrovisor rebativo, retrovisor elétrico. Você tem um acabamento extremamente bonito. Esse aqui não tem bancos de couro, em couro, mas ele tem um banco bonito em tecido. Com um visual bem bonito que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais. Mas é um carro muito agradável de dirigir. É bem ágil com esse motor aqui. Ele ficou bem ágil nesse ano aqui. Vocês viram que eu passei pelo Nivus. E o Nivus tem um leg mais presente do que esse carro aqui. Esse aqui você pisou da pele e vai embora. E vai muito rápido, inclusive. E a posição de dirigir do T-Cross também é boa. Também estou bem assentado aqui. E além disso, de tudo isso, ainda tem regulagem da lombar, meus amigos. Então, tem tudo que você possa imaginar aqui de parafernário eletrônico. Que até então parece funcionar muito bem. Lembrando que esse carro já tem quase 45 mil quilômetros. A única coisa que deu um tilt aqui foi a iluminação. Fala que tem o farol queimado de vez em quando. Mas nem de vez em quando ele para de funcionar. O farol está funcionando tudo, né? Mas é um carro que tem boa visibilidade, boa estabilidade. Esse aqui, acho que a suspensão está um pouquinho mais cansada. Então, você sente um pouquinho. Ele balançar um pouquinho melhor do que o T-Cross. Normalmente, que a gente testa que está bem rígida a suspensão. Então, estou gostando muito, muito mesmo de andar nesse 200. E é o que eu sempre digo. Eu acho o 200 melhor do dia a dia do que o 250. Principalmente no dia a dia, assim. Ele é mais silencioso. O câmbio tem um casamento mais legal com o motor. E eu tenho 1,85m. Estou com o banco relativamente para trás aqui. E tem muito espaço para quem vai no banco de trás. Então, é um carro bem legal nesses aspectos. Eu gosto muito do T-Cross. E é um carro que eu teria. Eu já conversei diversas vezes sobre isso. Eu só fico devendo na questão do acabamento. Que nessa versão aqui, nesse carro. Nesse exemplar específico. Não está fazendo muito barulho. Não está fazendo barulho abaixo da média do que eu tenho no T-Cross. Do que a gente vê no T-Cross. É só vocês observarem nas gravações aí. Que ele está bem silencioso, inclusive. Tem um barulhinho ou outro aí lá atrás. Mas, via de regra, está bem silencioso. Lembrando que esse pedaço aqui é complicado o asfalto. Porque é um cimento, na verdade. Que atrapalha aqui a questão da acústica do carro, né? Um outro ponto positivo, sem dúvida, é a direção do carro, que é bem direta. Então, mesmo no exemplar já, com quase 45 mil quilômetros, a direção está bem direta. Os freios são bem responsivos também. Você tocou no freio aqui, ele já vai. Vamos ver se o seu pará está funcionando. Então, os freios estão bem responsivos aqui. E o motor, nada de lag. Olha que delícia. Acelerando devagarzinho. Olha que delícia. Olha o giro caindo rápido. E já estou a 100 por hora, que é a velocidade permitida aqui na via. E a 100 por hora, colocar o... A 100 por hora, o contagiro não está apontando nem para 2 mil rotações. Então, para o dia a dia, o 200 realmente é melhor do que o 250. E eu falo isso sem medo nenhum de errar. Porque eu sei como é que é. Eu já andei bastante nos dois. E o 200 é bem mais suave de andar. É muito mais suave de andar. Aparentemente, eu não vou pegar tanto trânsito aqui. Achei que o trânsito já estaria aqui. Mas, aparentemente, não. E vamos caminhando aqui. Conte cross, avançando bastante a quilometragem. Já estou a 110, inclusive. Você vê como o carro... Esse carro parece ter sido bem usado, assim. Ele não tem ruídos. Ou também houve algum reparo nele nesse aspecto. Porque realmente está muito bom. Muito bom. Está acima da média do que a gente viu no Nivus, no Virtus. O Virtus até que não tinha tanto barulho também, pessoal. Agora, os outros ticlos que nós testamos e o Nivus, era uma caixinha de plástico cheia de barulho. Isso aqui não. Está tudo a contento. O câmbio também, ele tem iluminação aqui. Ele muda para o modo esportivo só de dar um toquinho para trás. Isso é muito prático também. Chave presencial, retrovissor rebatível, como eu falei. Ar-condicionado digital. Esse aqui ainda é a versão com botões físicos. Um acabamento bem bonito do painel. Esse tem o teto preto também. Não sabia que o conforto lá não tinha teto preto. Então, estou gostando demais. Está sendo uma experiência boa aqui andar no T-Cross. E nessa versão aqui específica, está sendo melhor ainda porque é a versão 200. Então, tudo aqui no T-Cross funciona como um reloginho. Isso é um ponto positivo. Nesse caso aqui, até o motor está funcionando como um reloginho. Eu dou pé, dei pé. Ele já vai com tudo. Ele vai já muito rápido. É impressionante. Então, estou gostando bastante. Paróis para acendimento automático. Direção regulada. Pode ser regulada em altura e profundidade. Um bom apoio da lombar aqui, como vocês viram. A direção tem uma boa... Tem um bom ângulo aqui para você colocar as mãos. O apoio de braço central, que também é um porta-trecos. Você consegue regular a altura dele. Isso é bacana. Geralmente, você não consegue nos outros carros, porque é meio baixo aqui. Faltou mesmo para completar com chave de ouro aqui o freio de mão eletrônico. Mas a versão 200 TSI já é muito bem equipada. Estou gostando bastante dela. Ela não sabia nem que tinha painel digital na Comfortline. Sinceramente. Fui saber agora. Acompanha mais um pouquinho comigo da sua trajetória. Nesse percurso aqui de 7 km que eu fiz até aqui, ele fez uma média que está marcando no computador de bordo de 11,7 km por litro. Andando aí entre 80 e 100 km por hora. A média deu 72 no painel. Então, andando devagar, ele faz um consumo muito bom. Zerei os trips. Mas está muito confortável. Eu estou falando várias vezes assim, porque não é... Ele está balançando esse T-Cross. Ele está macio. E a maioria dos T-Cross são duros. Até eu olhei o pneu, pessoal. Os pneus são originais ainda. São os pneus originais que sempre vêm no T-Cross. E o que é legal nele é isso aqui, ó. Um bom grip. Eu estou a 100 km por hora. Aqui está o pé no freio, ele freia. Apesar de estar vibrando um pouco... Nessa unidade estão empenados os discos. Estão empenados os discos. Eu preciso pegar o Mobi e acelerar o teste dele, meus amigos. E essa agilidade aqui do carro que deixa a gente feliz, ó. Motorzinho 1.0, estou quase 120 km por hora. Olha que maravilha. Achei até que era um carro do meu tio esse aí, mas não é. Uma hora dessa eu ficaria passando por aqui também. Observe que ele não está com nenhum grilhinho de nada. Ó. Deu uma de Cactus agora. Balançando, balançando, balançando. Ó. Que carro gostoso. Só de não ter o delay no acelerador, não dá nem vontade de colocar álcool aqui. Eu sei que... Gasolina, aliás. Eu sei que vocês falam que o motor TSI não pode usar álcool porque faz mal para ele, mas ó. Esse motor aqui está bem saudável com álcool. Ó. E não tem, é aquilo que eu te falei. Quem tem o 200 e quem tem o 250, já teve os dois, comenta no vídeo. É importante comentar no vídeo para explicar essa situação, entendeu? Então, assim, é lógico que o 250 é mais potente e tal, mas também bebe um pouco mais. Não, nada significativo, mas bebe um pouco mais. Mas a questão aqui é a questão do uso do dia-a-dia aqui, ó. Ele desliza. Ele desliza coisas que o 250 às vezes não desliza. Opa, que gostoso aqui, ó. São 5 horas da tarde de uma terça-feira. Por isso, inclusive, que eu não vi com o Mobi. Eu falei para vocês que a maioria dos meus compromissos de cidade são com o Mobi. São com o Mobi. São na terça. Eu deixo a quarta para ficar mais interno no escritório e quinta e sexta, eu fico mais de rua e segunda também. Rua não, estrada. Quem não conhece a Marginal aqui, ó. Marginal do Rio Pinheiros. Estamos com... Esse aqui, ó. Essa situação climática, modo de dizer, que é o pôr do sol ali. Pôr do sol, situação climática foi demais. Mas o pôr do sol, é por isso que os carros têm essa telinha aqui, ó. Para fechar principalmente para o motorista, para o sol lá atrás não refletir aqui na cara do motorista. Aí você tampa a telinha. Vocês sabiam disso ou não? Eu não sei. Esse anticross aqui parece que está mexido. Parece que não tem o delay do acelerador nenhum. Você pisa, ele vai embora. 44 mil e 92 quilômetros. Carro que não roda não tem história, hein. Tem que ter história. Às vezes eu vejo aqui, eu respeito, óbvio, aqueles colecionadores de carro e tal, mas é... É muito estranho você deixar... Você ver um carro... O carro está dando certo, mas eu esqueci o ligado. Você ver um carro bacana parado, né. Outro dia eu vi um cara vendendo um Uno Turbo. Um Uno Turbo que tinha 5 mil quilômetros. Aí o pessoal falou, ah, tem que comprar para colecionar e tal. Mas eu queria andar no carro, né. Eu queria andar. Ter a emoção de lembrar como é que era andar no carro. O carro tem que andar. É, mas as pastilhas, ó, estão vibrando demais o carro. Vibrando muito. Os discos, na verdade. O pessoal não deixou eu ver o motoca vindo ali. Bom, está chegando agora. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Dá essa força aí. Já falei para vocês isso. Vamos ver se esse canal cresce um pouquinho mais para eu poder ofertar um material de mais qualidade para vocês, que é o meu desejo. Alugar cada vez mais carros e fazer... Pegar carros emprestados também. Conseguir ter dinheiro para colocar combustível em tudo isso aí. Se inscreve, 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 se inscreve e se inscreve. Agora esfriou de novo aqui Pra desligar o ar-condicionado Só girar aqui Você consegue girar a temperatura e já melhora E a tracker tá lá Mil e poucos quilômetros rodados ainda Acredite? Acreditem Eu não sei, eu entreguei ela pra minha irmã Acho que tinha mil e poucos quilômetros Acho que deve ter mil quilômetros Porque ela não anda Lindo esse RB20, hein? Então, resumindo aqui na questão dos pontos positivos Motor exemplar Casamento quase que perfeito entre motor e câmbio Especialmente nessa unidade, como eu já falei Com o ar-daz as devidas proporções Para frenar a eletrônica Muito bacana de usar Sempre tem uma novidade no carro que você não viu ainda Muito legal realmente Inclusive o apoio lombar aqui que eu falei E a dinâmica de condução do carro Também é muito Muito boa Freio, ele freia O câmbio também é bom aqui de usar Então o carro tem uma dinâmica muito confortável Muito gostosa Vamos ver se tá filmando, gravando bem aí Vamos ver Ué, tá pedindo pra ir por aqui pela direita? Não, é A versão 200 Eu prefiro a versão 200 Do que a 250 pra andar na cidade Já falei isso algumas vezes, né? Vai Vocês vão ver que eu deixo o Range Rover entrar na frente E vou deixar qualquer carro, um Mobi também entrar na frente Eu não vou permitir que façam com o Mobi o que fizeram comigo, hein? Quem é cativo do canal sabe o que aconteceu Ó, vou deixar entrar também Deixei, ó Não via ninguém atrás Eu até deixei entrar Mas não adiantou muito Olha isso, meus amigos Tá indo levar lá pra minha casa esse Porsche Macan Pra gente fazer o teste do consumo Eu morro de rir Imagina pegar o Range Rover desse e fazer o teste de consumo, ó Vai ser legal, hein? Agora vamos andar Vamos andar na cidade E vamos ver a diferença de ruído aí do carro Bom, principal resumo dos pontos positivos do carro Lógico, eu vou falar sobre outros aí Né? Eu vou falar dos pontos negativos também Pra você que veio até aqui Engraçado, pessoal, agora Que a A Equinox ficou mais parecida com a Tracker A questão da iluminação dos faróis Tudo, vocês viram ali? Pelo menos parece Só de traseiro, né? Porque de frente, ó Parece uma Montana anabolizada, né? Bem bonito mesmo, ó Pra você que veio até aqui Muito obrigado pela sua audiência Se inscreve, deixa o like Compartilha esse vídeo Dá essa força Até nossos próximos capítulos com T-Cross Fui! Tchau! Obrigado.